Sete bebês morreram após um incêndio em um hospital infantil de Nova Delhi, que teve início por volta da meia-noite de sábado em horário local, segundo informaram neste domingo fontes oficiais. Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros de Delhi, 12 recém-nascidos foram resgatados do centro médico, mas sete deles morreram. O ministro da Saúde da capital indiana tinha inicialmente reportado seis bebês mortos e um em um estado crítico. Um incêndio aconteceu no centro médico Baby Care Hospital, em um bairro da zona leste da cidade. O chefe do governo de Delhi afirmou que funcionários do governo e da administração estão ocupados prestando tratamento aos feridos no local, ao mesmo tempo que afirmou em uma mensagem em suas redes sociais que as causas do incidente estão sendo investigadas e o responsável por esta negligência não será poupado. De acordo com os bombeiros, as chamas podem ter sido causadas pela explosão dos cilindros de gás do prédio, embora esta tese não tenha sido corroborada pela polícia. Os pais das crianças internadas no hospital ainda aguardam a confirmação das mortes na ausência de testes de DNA que confirmem a identidade dos corpos, disseram familiares à imprensa.